E ele caiu. Oi! Oi! Nossa, gente... Que isso? Que isso, o telefone? Não, o telefone! Não vou te ligar não, tá bom? Gente, cara, sempre antes do show me dá vontade de fazer cocô. Não, juro. Ainda mais que ontem eu comi... Eu comi ouriço. Foi num sushi aí, eu comi ouriço, cara. Só que eu tô segurando aí de onde eu fico com medo. De espetar na hora que eu fico com medo. Aí eu também tenho um pouco de medo do banheiro, do buraco no chão, sabe? Como é que vocês se acostumaram com isso, gente? Aqui, graças a Deus, é privada normal, assim, né? Mas quando tem aquele buraco de Deus do céu... Porque assim, xixi tudo bem, até vai, né? Quando eu... Nem sei se eu faço direito aqui no livro direito. Na cocô, gente... Imagina você desequilibrar e cair no seu próprio cocô. Imagina um acidente horrível. Você sai do meu cocô. Tem, gente? Não, e o xixi, cara. Você olha, né? Você vê aqui, você fica olhando. E eu nem sei se... Onde mirar de ele... Porque não dá pra você... Porque dói sem brincar pra você ficar assim. Então você tá olhando. Só que dá um pavor. Porque se eu começo a imaginar que aquele japonêsinho do filme, o grito vai sair. Vai me sugar pra dentro. Aí eu sempre peço pro Yoshinho ficar do lado de fora. Né, Yoshinho? E daí eu grito e ele me salva de alguma coisa pra isso acontecer ali, gente. Não, mas olha, esse país tem cada coisa. Tem coisa muito legal, coisas curiosas. A gente chegou aqui já desde o aeroporto já reparando em tudo. E tem esse contraste, né? Porque tem um buraco no chão e tem a privada tecnológica, né? Quanto botão, gente! Né? E eu adorei um, em especial, que eu queria até levar pro Brasil. Que é o botão a barra peito. Né? Que toca uma musiquinha. Gente, genial! Genial! Mas assim, no Brasil a gente quer pegar esse jornal no início. Mas aqui, todo mundo tá acostumado. Você entra no banheiro público, tá com aquele silêncio. Você começou a ouvir um paparote, você sabe que o cara tá pendando ali. Se tocar calipso, então é merda, né? Então não dá muito certo isso, né? Vem cá, vocês tão me enxergando? Então eu tô com o olhinho... Mentira, foi com piada. Vocês já devem estar cansados disso, né? Todo mundo faz essas piadinhas sem graça. Pô, quem morou no Brasil aqui, né? Com certeza teve um apelido já tipo... Japa... Jaspion... Alguém aqui já foi Jaspion? Dá licença... Você é o namorado dele? Também não. Apaixonada... Pelo... Jaspion... Como é que eu falava? Apaixonada por você em japonês, sabe? A esteira... A esteira pra você... Pô, tá bom? É só pra esse... É o segredo. Tá bom? Depois... Se preocupa não! As coisas agora só duram dois dias pra zumbi. Não faça. Só um minutinho, gente. Fica de olho aqui, Jaspion. É que o meu chão tem um efeito especial, gente. Atenção. Queria chamar agora meu assistente aqui. Jaspion... Jaspion... A gente vem aqui, gente. Jaspion... 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 O quê? O quê? Já me sinto um japonês? Por quê? Alguma merda tá acontecendo aí, crio. Essa porra dessa marca... Eu não tenho a sensação de que eles tão sabendo de alguma coisa. Eu ando nessa cor, eu vejo na mulher e falei, cara, aquela porra aqui que eu tô... Então, sabe o que eu achei bacana, aquela sensação que me dá, daquele cara com essa máscara. Se você tirar, ele tá embaixo, assim... É, ele fudeu. Mas o que eu achei bacana nessa máscara também é que ela tem multifunções. Por exemplo, chegou alguém em casa e quer fazer um café. Já tem como. Quer fazer uma fantasia sexual com marido? Um abraço novamente é como se pensa. Um abraço muito. É, eu tô gostando muito do Japão. Eu tô achando tudo muito divertido, tudo muito legal. Mas uma coisa eu fiz errada, uma coisa demora. Que foi ser curioso demais no banheiro. Primeira vez eu cheguei aqui, sentei na curvada, tô lá daqui a pouco, tô olhando os botãozinhos. E aí eu olhei aqui, bidê. Eu olhei e falei, ah, não tem bidê aqui. Esse banheiro, não tem bidê? O que é que é esse banheiro? Que engraçado, mas a panela, toda a perna, cadê? Bender, não tem. É, eu pergunto, então, bidê. Porque quando assim você aperta, não acontece nada. Você só... Que é o tempo de você pegar, mas... Ih, velho, então onde é que tá a menina? Puta merda, cadê? Filha da porra, cadê? Quando é que é isso? Apaga a mão na torma dela, filho. Nossa, caralho. Eu tenho ali, meu. Eu tenho aqui pra eu tomar na quente, queimam arroz, cabelo, né? Puta merda. Ela quase não pára. Assim que você levanta, ela continua jogando barra. E... Aí tem umas privadas aí que já vem com bebedouro pra ver se dá descarga. Tá chegando. Eu não soubeu. Mas eu acho que... O japonês é muito certinho, né? É tudo certinho pra atravessar a rua, né? Sinal pra... De pedestre, se tá fechado, é melhor atravessar. Ele tá aí, mas não passa carro. Não tem carro. Três da manhã. E brasileiro, porra, já falou, vambora. Eu falei, porra, vambora. Não tem carro não, cara. Porra, vambora. Vai, porra. Mas a namorada, eu falei, foi! E aí, porra, porque se você atravessa a rua do Sinal do Estado, você fala, ah, só podia ser brasileira, filha da putada. Fudendo tudo. Fudendo tudo. Fudendo tudo. Fudendo tudo. Fudendo tudo. Fudendo tudo. Por isso aquela merda vai pra frente. Ela tá abertando. Fudendo tudo. Dá pra trás. Lendo sair, ó. Era assim, malagueiro. E por isso eu dei uma trafica. Mas a minha trafica é a seguinte. Quando você tá fora do Brasil, qualquer cagada que você fizer, traga na sua rua, com o Sinal do Estado, você fala, eu sou da rentinha ou eu sou da rentinha? Eu sou da rentinha. E assim a Duda é uma cagada chamando essa. Tem umas coisas que vem e você fala, isso aqui é dinheiro? No Brasil com dinheiro você compra isso. Eu achei engraçado, a gente foi com uns tempos e aí o Lucius queria comprar um Buda. Ele queria comprar um Buda e ele falou, mas eu queria comprar um Buda de pé. Caramba, esse Buda é centavo, tem como assim comprar um Buda? Não, eu queria comprar um Buda de pé. Eu falei, mas não é mesmo se você for no Rio de Janeiro, eu queria comprar o Cristo. Mas ele é assim ó, porra, bora. Não existe isso, o Buda é centavo. Aliás, a gente ainda sabe quando tem muitos japoneses mandando um Buda. Os brasileiros aqui são todos humanos. E quando eles vêm falar no final do show, você não sabe se ele gostou ou não do show. Aquele lado você fala, toma, você que fez o show. Eu falei, porra, bora. Porra, bora. Do caralho. Se liga aí, porra. Do caralho. Porra, não me ajuda isso, cara. É tudo assim, é tudo porra. Porra, é? Eu falei, porra é, cara? Tudo é uma tensão, meu amor, é complicado. Cara, eu descobri que daí, o foco, né? Quando você vai fazer o foco, é pinto. Tchau, tchau